Não sei O que é que você falou hoje? Que é lá o astro com o 2.0 Você vai ver o que tem debaixo do capô A gente vai ver o que tem debaixo do capô A gente vai ver o que tem debaixo do capô A gente vai ver o que tem debaixo do capô